E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno Hoje dando continuidade imediata ao vídeo lançado na quinta-feira passada aqui no canal Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui em cima no card pra você E o link na descrição pra você assistir que é sobre cianobactéria Pra quem não assistiu ou pra quem não lembra muito bem, cianobactéria Eu não tenho certeza, no vídeo tá aparecendo aí, talvez seja alga verde Talvez seja cianobactéria, ainda em colônia bem inicial e não conseguiram formar o filme Mas, enfim, a cianobactéria, ela parece com uma alga Tanto que em inglês eles dão a sigla BGA, Blue Green Aldi Alga azul e verde, porque pode ser verde, pode ser azul Em alguns casos fica até vermelho, mas é outra conversa E são bactérias, e parecem algas, mas são bactérias Então são um pouco mais persistentes Porque bactérias são muito mais evoluídas, digamos assim São muito melhor adaptadas que as algas E é muito mais difícil de combatê-las E geralmente a forma de combate mais direta, assim Primeira que as pessoas lançam mão Inclusive até orientadas por aquaristas experientes e por logistas e tal São os antibióticos Só que uma vez acabando com as bactérias No caso que formam as cianobactérias Acaba também com as bactérias nitrificantes Que convertem amônia, nitrito, nitrito e nitrato E se vocês tiverem sorte de ter formado colônia de bactérias desnitrificantes Que converte nitrato e nitrogênio Também acaba com elas E quaisquer outras bactérias benéficas Que tiveram o tanque de vocês no aquário Então na minha opinião, humilde Resumindo bem a grosso modo Que eu passei no vídeo anterior Aconselho muito que assistam Se esse for o caso de vocês estarem considerando bactéria A grosso modo não é, na minha opinião, não é interessante Não é aconselhável utilizar de antibiótico Para acabar com cianobactéria E eu dei algumas dicas De como combatê-las no vídeo anterior E eu deixei em aberto Uma possibilidade adicional também De além daquelas dicas De combate, de prevenção De diminuir a quantidade delas Das cianobactérias Porque acabar 100% é um pouco difícil Pelo menos em aquário plantado Acaba que as cianobactérias Ficam sendo um bioindicador De que algo não vai bem De que algo está começando a sair do equilíbrio Mas eu fiquei de passar para vocês também A dica A indicação De auxiliares no combate Muitas pessoas Muitos aquaristas bem experientes E respeitáveis no hobby Dizem que caramujos Não comem cianobactéria Que é impossível o caramujo comer cianobactéria E eu acreditava neles E acabou que eu Tinha minhas ampulárias Para comer O que caía no fundo E algas comuns Mas principalmente o que caía no fundo As ampulárias não são muito de alga não Não gostam E as neritinas Para comer as algas comuns Aí sim Principalmente de plantas Que é o mais difícil de tirar Não dá para raspar É mais complicado Mas aí por exemplo É uma folha de ninfeia A red tiger lotus Essa planta muito bonita E vermelha Essa parte vermelha Estava tão tomada De cianobactéria Quanto a parte não vermelha Que aparecia na imagem E a neritina Tinha conseguido Comer tudo E ficou aquela parte vermelha Aí já é cianobactéria também E aí a ampulária Comendo cianobactéria A ampulária Comendo cianobactéria E não comendo Como uma exceção Não comendo Porque não tem mais nada Para comer O tanque é enorme Sobra ração o tempo todo Eu jogo ração de peixe de fundo Que contém cálcio E elas adoram Então elas estão Muito bem alimentadas Muito gordinhas E está todo mundo bem alimentado Olha a mocinha do lado da ampulária E nem dá bola para ela Anteriormente atacava a ampulária Tanto que eu desisti Temporalmente de ter mocinha A ampulária Mas assim que eu domestiquei Essa mocinha Olha como ela não Não dá a mínima para a ampulária Por quê? Porque está muitíssimo Bem alimentada Então todos aí Estão bem alimentados Na medida mesmo E mesmo assim A ampulária Se interessa muito Por cianobactéria Parece que eu estou dando Um sorvete Para uma criança Ela fica muito Contente com cianobactéria Inclusive no momento Que eu estou fazendo A narração Desse vídeo aqui Que já é aproximadamente Uma semana De que eu filmei A ampulária Comendo a cianobactéria Já não tem mais nada De cianobactéria Na parte inferior Dianteira Da frente Do vidro do aquário Eu poderia muito bem Ter tirado tudo Com sifonagem E com raspador Mas Com a sifonagem É o quê? Mas com raspador Eu correria o risco De espalhar Cianobactéria Caiu o raspo Solta aquele Pozinho Entre aspas Não o pozinho É a própria bactéria Que eu não consigo pegar Não consigo capturar Eu tiro um pedaço Coloco no papel toalha Como eu já mostrei para vocês Com o meu raspo os vidros E alguma coisa Acaba indo para Para a correnteza Para o fluxo d'água E aí pega nas plantas Pega em outros vidros Pega no substrato Pega nos objetos Pega em tudo E eu resolvi dar uma chance Para a ampulária Já que eu vi que ela estava Um pouquinho interessada Eu resolvi dar uma chance Para ela E aí ó Como vocês podem ver Ela realmente está Devorando a cianobactéria Pessoal Devorando E alguém poderia Levantar a mão e dizer Tá Thiago Tudo bem Mas essa é uma exceção É muito raro Essa é uma exceção Você não pode pegar O caso de uma ampulária Que está comendo cianobactéria Uma só E dizer que todas comem Não funciona assim Tudo bem Eu posso concordar com isso A questão é que eu me empolguei Quando eu vi a ampulária Comendo a cianobactéria E já no dia seguinte Eu fui na loja de aquário Mais próximo Aqui de onde eu moro Em João Pessoa Paraíba E peguei mais duas ampulárias E ainda por filmar Porque agora vai ser Mais difícil filmar Já que praticamente Não tem Mas cianobactéria No vidro E as que estavam Nas rotalas Eu preferi Sifonar E tirar com a mão E colocar no sifão Mas Caso eu Acumule novamente Cianobactéria E eu consiga Aflagrar Eu mostro para vocês Por enquanto Vocês vão ter que ficar Com a minha palavra Mesmo De que as Três As três Estão se alimentando Quando encontram Estão se alimentando De cianobactéria As três ampulárias Não é só essa daí Que coincidentemente De uma forma Muito rara Inexplicável Para toda a ciência E tal Todo esse blá 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 De robista Que não aceita Que está errado Não é isso Realmente Ampulárias Comem cianobactéria Talvez não como No aquário de vocês Talvez A amônia esteja alta Elas estejam estressadas Talvez Os peixes Estejam assediando elas Querendo Mordiscar elas Elas estejam estressadas Enfim Aí é outra conversa Nesse aquário Eu posso dizer Lembra daquela conversa Que eu tive Quem acompanha o canal Faz tempo Desde o começo Pelo menos Quem acompanha o canal Desde o começo Vai lembrar Que uma coisa É o aquário Ter uma água Que está ciclada E isso a gente consegue No prazo de uma semana Até uns dois meses No máximo Por mais que você faça A coisa errada Em dois meses Dificilmente não vai estar ciclado Né Mas a partir de uma semana Já é possível Né Uma ciclagem inicial Talvez não nitrato e nitrogênio Mas ao menos Amor e nitrito e nitrato Em uma semana É razoável Com os produtos corretos E o manejo correto Mas isso é estar ciclado O aquário maduro Leva Pelo menos Um ano Pelo menos Fazendo tudo certo Com os produtos certos Com o substrato certo Enfim Né Eu tive A sorte Eu tive A felicidade De conseguir alcançar Um aquário maduro Com um ano Esse mês agora Em agosto Já faz aí um ano Que esse aquário aí Que inicialmente Era pra ser Amazônico Aquascape No fim Mudei de ideia Resolvi fazer Do meu jeito Então é inspirado Amazônico E não é mais aquascape Eu não gostei mais Do termo aquascape Eu acho Ter um aquascape Uma bobagem Pelo menos Pra quem é robista Pra quem é profissional Que vai tirar foto Ok É show de bola Mas pra quem é robista Eu acho Eu acho a bela De uma porcaria Sinceramente Ficar montando um aquário Só pra tirar foto E depois desmonta tudo Tá de sacanagem Eu não tenho coragem De fazer isso Mas enfim Faz um ano Que foi montado Esse aquário aí Que tinha essas Aspirações iniciais E foi Foi sendo moldada A aspiração dele E talvez Por essa maturidade Do aquário As ampulares Estão à vontade Com ele E pelo menos Aqui na minha realidade Não importa Quantas ampulares Eu coloque Todas vão comer Cianobactéria Eu havia pesquisado Que tem uma tal de Tem uma tal de Uma Uma Um caracol De água salgada Que é o Grande Lagoa Em português O nome científico Limnea Stagnalis E é um caracol Pra água salgada mesmo Pra rife Pra aquário marim E ela Ela É especialista Comer Cianobactéria Aí Em alguns Textos Em inglês Também Também chama De troxos Ou trocus Snail Muito confundida Com turbo Snail Que também é De aquário marim E eu vi Muita discussão Que alguma Alguns tipos de Neiritina Não disponíveis No Brasil Inclusive Também Poderiam comer Cianobactéria E daí Me veio isso Em mente Mas peraí Se um caracol Consegue Será que Talvez Todos Não consigam Talvez Não se interessem Mas conseguem Né E aí Eu continuei pesquisando E tal Né Continuei Fazendo a minha busca E Caí até em pesquisas De De Que Em Realidades X Na natureza Em água Doce Também Algumas Alguns Caracóis Comeriam Essa Essa Cianobactéria E aí Os peixes Poderiam comer Essa cianobactéria E aí Poderia então Intoxicar os peixes Por causa da toxina Da cianobactéria Que é muito alta Né E que ficaria Nas células Dessa Desses caramujos E aí Então Na célula Dos peixes Né Inclusive Essa liminaia Estagnálise É o caso Também Disso acontecer Aí poderia intoxicar Os peixes Que servem pra alimento E Eu fiquei pensando Ok Mas se eu não comendo Ampularia Né Aí disseram também Que depois de terminar De comer essa cianobactéria Ficando uma semana Sem comer essa cianobactéria Mais da metade Das toxinas Já haviam deixado A A Os caracóis E aí Eu fiquei pensando Então Por que não Outros caracóis Comer essa cianobactéria Vamos Tentar Eu coloquei Ampularia Sem essa intenção Sinceramente Mas assim que eu vi Que ela fez isso Eu comecei a pesquisar novamente Já sabendo que era possível E aí Eu encontrei Pouquíssimos textos Mas encontrei Alguns textos E um artigo Um artigo científico Uma pesquisa ainda Sobre o assunto Dos caramujos Comerem cianobactéria Então Sim pessoal Caramujos Comem cianobactéria Talvez não em todas As situações Não se desanimem Se o de vocês Não o fizer Né Mas sim E o que eu posso afirmar Com a minha experiência E com certeza É que aqui no meu aquário Ampularia E Neritinas Tanto clenche Quanto neritinas Comuns Que eu tenho Dos dois tipos Comem cianobactéria Acontece que Neritina é muito Pequenininha E não é tão Eficiente assim Pelo menos Não acontece Se tem um boom Muito grande De cianobactéria E ampularia É mais eficiente Obviamente Porque ela é maior Né Aí é um vídeo Já posterior Já Alguns Dois ou três dias Depois Pode ver que já Limpou muito Substrato Na parte ali Não tem quase Nenhuma cianobactéria E eu resolvi Postar esse vídeo Pra finalizar Né Esse clipe Pra finalizar o vídeo Aí Os dois bichinhos Responsáveis Por me ajudar No combate A cianobactéria No aquário plantado Tá aí A ampularia E a Neritina Clenche A Neritina Pegando uma carona Na ampularia Aonde que ela quer ir Eu não sei Só sei que ela tá aí Pegando uma carona Na ampularia Muito malandro Ela né É isso pessoal Queria mostrar pra vocês Promessa é dívida Eu queria Flagrar pra vocês aí Que sim Caramujos De água doce Também Podem comer cianobactéria E podem ajudar vocês A se livrar Da cianobactéria Então Fica ainda A recomendação Ou ao menos Do meu ponto de vista Evitem antibióticos Sempre que possível No aquário principal Não vale a pena Vocês vão perder A ciclagem de vocês Vão provavelmente Perder peixe Enfim A minha opinião Humilde aqui É Zero O custo-benefício Beleza pessoal Curta o vídeo Se inscreva no canal Compartilhem Sempre que possível Um grande abraço E até quinta-feira Que vem com vídeo novo Até mais O custo-benefício O custo-benefício O custo-benefício Obrigado.